Mirela, um prazer estar aí. Ai, que susto. Continuidade pra... Cuidado! Ai, que susto. Falei, gente, vai ter um acidente monstro. E o nosso tema da semana que vem será... Ai, eu tenho que falar? Ah, é? Ah, é. Mostra a arte da pedra natural. Você falou tudo, gente. Vamos conhecer tudo. Ah, eu não sei de um trabalho. Não, neném. Não, 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 não. Não pode. Olha essas esquadrias. Elas vão abrindo todinha. Não consegui, parei aqui. Exatamente, Lelinha. Gente do céu. Arquiteta e designer de interiores, Camila Oteiro. Oteiro, Oteiro. Aqui é a nossa coleção de reconhecimentos. Ó, você vai fazer uma coisa. Aí nós vamos pôr de frente pro Gil, nós dois. Mas vou ver, agora não vou esquecer, hein, Gil. A Casa Primor e Traz. Gil, pelo amor de Deus, que se você cair aqui... Ai, meu Deus. Eu perdi a tela. Gil, pelo amor de Deus. Tá bom, não fica aí. Que legal. Não, Bud, não. E pra sua casa, pra sua vida, pros... Nossa, eu viajei, já tô falando agora. Nossa, calma mesmo. Nós temos uma equipe pronta pra te atender. Porcelanato com preço... Não, volta, calma, você deu um disparo. E agora foi? Eu tô parecendo aquele cara da Casa Bahia. Pá, 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 entendeu? Valeu!